Gente, é um prazer estar aqui novamente com você, né, estar conversando novamente e voltando a um assunto bastante polêmico, né, eu sabia que quando eu falasse isso de tantas coisas que eu já falei, que Guarani não é música raiz, né, que chama Mé, não é música raiz brasileira, né, há um mito sobre algumas coisas dentro da música caipira e que se tornaram verdade, na verdade não correspondiam à realidade, como é o caso do Pardinho, tinha um carreiro, a dupla tinha um carreiro e Pardinho, Pardinho fazia segunda voz, fazia segunda voz, tecnicamente era o que ele fazia, quem estuda música ou estudou música sabe do que eu estou falando, quem estudou modos gregos, quem sabe que uma tonalidade tem sete modos possíveis? Ou mais, né, dependendo se você estiver numa escalada decafônica, né, aí são 12 modos possíveis, você sabe do que eu falei naquele vídeo, né, sobre o assunto e poderíamos até debater com conhecimento técnico sobre o assunto, se você pensa diferente, mas muita gente veio até o vídeo comentar uns comentários míticos, né, baseado em eu ouvir falar, né, não eu sei do que eu estou falando, porque estudei, sim, eu ouvi falar, chegaram a falar o absurdo que a primeira voz, a segunda voz, no caso do Tião Carreiro Pardinho, a segunda voz do Tião, a segunda voz do Tião, estava em destaque, um absurdo tão grande, para quem conhece música, que termina com o que é debate, né, uma pessoa falar um negócio, um argumento de eu ouvir falar já é duro de, já é duro de debater, né, precisaria trazer a pessoa aquilo que falou para você, para a gente conversar, talvez ela tivesse mais conhecimento, talvez tivesse, até me convencer, se o contrário, mas ouvi falar, é falar como dizia, ver e verinha e cumprimentar com o chapéu dos outros, né. Infelizmente, nosso gênero tem muitas dessas pessoas que não sabem o que estão falando, se aproveitam do sucesso, pegam uma carona, né, na dupla, se escoram nos outros, né, de quem realmente estuda, quem realmente faz a coisa, para se promover, né, através da arte dos outros, ou seja, cumprimentar com o chapéu a ele. Pardinho fazia a segunda voz, porque ele cantava num modo diferente do modo original da composição. isso aí basta para qualquer estudante de música do primeiro ano de academia, basta isso para ele, dizer isso para ele, porque ele vai ouvir a gravação e ele vai ouvir a realmente, ele está cantando num modo diferente da gravação, do original. O primeiro a voz era o Tião, porque cantava a música com seus intervalos e no modo correspondente ao original. Tanto é, que se você pegar qualquer composição gravada, porque é um garrilho pardinho, e que algum cantor tenha feito um solo dessa música, ou seja, cantado essa música sozinho, sem dueto, você vai perceber que a voz que ele está cantando é a voz do Tião, que os intervalos que ele canta é o Tião, é a melodia que o Tião canta, porque o Tião fazia a primeira voz, a que o Pardinho fazia era a segunda, e se você tiver ouvido suficiente para separar na gravação, já que hoje não é possível, né, separar as vozes, você vai ver que a segunda voz faz uma melodia diferente. Não é a mesma melodia que você está acostumado a ouvir daquela música. É uma melodia totalmente diferente, porque está fazendo segunda, fazendo intervalos diferentes. E seria um absurdo você colocar a segunda voz em destaque, você está comprometendo a música original, você está cantando outra música com a mesma letra. Um absurdo próprio, é uma pessoa ignorante sobre o assunto, né, ignora e quer debater. A primeira regra do debate é essa, né, conheça o assunto que você pretende debater, né, senão você cai nessas contradições absurdas, né, de quem não domina o que fala. Não domina o que fala. Não é vergonha não saber, a ignorância não é defeito, é falta de estudo. Agora, a ignorância é querer opinar sobre um assunto que não domina. Não tem argumentos científicos que apoiem a sua posição. Ou não tem como debater com a pessoa porque não tem argumento técnico para garantir a sua posição ou desfazer aquela posição firmada. E a minha posição sobre o assunto está baseada em estudo científico, em comprovação científica, né, sobre modos gringos e sobre como acontecia a coisa dentro da técnica. Mas se você não conhece sobre isso, e que base você tem para debater? Não ouvir falar não serve. Eu convivi com eles, não serve. Conheci violentos que não sabiam o que faziam primeira ou segunda voz. Eles estavam preocupados com o dueto e não sabiam exatamente se fazia primeira ou se fazia segunda. Muitas vezes sempre chamaram a primeira voz, a voz mais alta, né, a voz mais aguda, né, a voz mais aguda. Mais alta ela é, porque a primeira voz tem que vir na frente, no volume. Mas nem sempre é a voz mais aguda. Outro cidadão disse que eu falei que eles cantavam errado. Amiga, é difícil você entender um assunto que você não domina. Nem entender o que eu falei, porque não tem o conhecimento técnico que eu tenho. Jamais falei que alguém cantou errado. Não. Ninguém cantou errado. Tinha um carreiro que fazia a primeira voz e a primeira voz perfeita. E o pardinho, uma excelência na segunda voz, terça acima. Na música o canoeiro, na música o caçador. Tinha um carreiro que canta a música inteira. E o pardinho só entra com a segunda voz no estribilho da música. Se o pardinho fizesse a primeira voz na dupla, era ao contrário. Ele cantaria a música inteira e o tião entraria com a segunda nos estribilho. Isso bastaria de explicação para a pessoa bem intencionada. Mas, esses comentários recentes de pessoas que estão envolvidas com a música raiz, mostram exatamente o que a gente tem na nossa música, que são esses falsos artistas, falsos artistas, aqueles que acham que são, que acham que são porque conheceram quem era. Andar com o rei não faz de você um rei, não. A sua posição continua a mesma. O rei é o rei. Você é só você e as coisas que você fez e os títulos que você tem. Mas, sempre tivemos esses intermediários no nosso gênero, que foi sempre difícil, porque, na maioria das vezes, o violeiro sempre foi uma pessoa humilde, na maioria das vezes, e dava vazão a esses aproveitadores, de se promoverem através do artista. Conheço muito o artista. Cantei recentemente, cantei numa brincadeira na casa do Cravinho e do Cravinho, esses dias, meu amigo pessoal, Cravinho e Cravinho, mas nunca me vangloriei por ser amigo dele, amigo da família, não. Eles são meus amigos, não tem nada a ver com o profissional, né? Fizemos amizade por outros caminhos. Mas, fica aqui a minha dica, né? Não falei que eles cantavam errado. Você que entendeu errado o que eu falei, é diferente. Deturpou o que eu falei, porque não tem a compreensão suficiente. Para outra pessoa, ouvir dizer que é assim, não é argumento. Não tem base para debater com ninguém. Ouvir dizer, convivir com eles, também não tem base. Não faz de você entender de nada. Faz de você amigo, talvez, né? Da dupla, mas não faz de você um músico igual. Ou compreender exatamente o que eles estavam fazendo. São coisas diferentes, né? Agora, fica a minha dica. Primeira voz ou segunda voz, tanto faz. O que importa é o dueto. O pardinho era tão importante quanto o tião. E para quem é músico, como eu sou, como eu estudei, Eu sei que fazer segunda voz não é fácil. Muitas vezes a primeira é até mais fácil. Porque a primeira você já tem uma base. É a que todo mundo canta, né? Principalmente a música que é bem conhecida. Agora, fazer uma segunda voz e acompanhar intervalos, em terça, e não sair no intervalo, tocar num modo e cantar no outro, é coisa difícil de fazer. Segunda voz não diminui ninguém. Muito pelo contrário. Dependendo da música ser cantada, é muito mais difícil fazer a segunda do que a primeira. Mas fica aí a dica, né? Para os amigos, consulte lá. Eu falando de pardinho lá, tá aí e aí, falando que pardinho fazia segunda voz no outro vídeo, vocês vão ver os comentários absurdos, né? Que essas pessoas fazem, né? E se dizem envolvidas com a viola, envolvidas. Pode estar envolvido, né? Porque o coração do violeiro é grande, né? Aceita até as pessoas que não entendem muito da coisa, dentro do meio, né? Mas, fica a dica, né? Debater com quem conhece, debater com a pessoa preparada, sem conhecimento nenhum, sem preparo nenhum, acontece o que aconteceu. O perdedor apela para as ofensas pessoais por falta de argumento. E queira você não, ou não, o pardinho fazia segunda voz.